Desde 1º de janeiro deste ano o município de Guaxupé é administrado por Jarbas Correa Filho, o Jarbinhas. Já são mais de 7 meses de trabalho à frente da prefeitura e hoje, em nosso estúdio, recebemos a visita do prefeito para uma entrevista. Jarbinhas, muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Nós queremos agradecer a buscar a oportunidade de estarmos aqui nessa entrevista. Sempre lembrando que o que nós estamos sempre fazendo é levando a conhecimento da nossa população, o que nós estamos fazendo dentro da prefeitura municipal de Guaxupé. Muito obrigado. Bom, Jarbinhas, a gente completa 7 meses de administração. Como é que você faz um balanço desses primeiros meses de administração? O balanço nosso é bastante positivo, visto que com certeza quando a gente assume uma prefeitura, a gente assume para buscar o que é de melhor, o que a população de fato quer para a sua cidade, aquela cidade em que a população sonha e é o que a população quer. Então, o meu balanço é positivo, mesmo porque, Carol, nós não divulgamos, eu acho que não há necessidade de divulgação, mas a Copasa fez uma pesquisa em Guaxupé para avaliar os serviços propriamente dito da própria Copasa e avaliar também a administração municipal. E dentro dessa pesquisa, Carol, depois de uma passão do relatório desse a vocês, uma parte desse relatório, existiu da nossa administração uma aprovação da população de Guaxupé de 90% de satisfação com relação ao nosso governo. Então, esse balanço é positivo, não só dito por nós, mas por toda a população de Guaxupé também. Bom, agora vamos partir para os temas específicos. Bom, tem o projeto de continuação do Anel Viário. Como é que vai ser esse projeto de continuação do Anel Viário? Esse projeto era um projeto que eu já sonhava, mesmo antes da nossa candidatura à prefeitura de Guaxupé. Por que eu sonhava com esse projeto? Porque é uma forma de, através desse Anel Viário, Guaxupé se expandir, Guaxupé também crescer, crescer não só geograficamente, mas também chamar a atenção de novas empresas, com novas oportunidades de trabalho para Guaxupé. Então, nós vamos pegar ali no Bom Jardim, pegar a continuação do Anel Viário já existente e vamos passar por trás da Fazenda Nova Floresta e vamos sair mais ou menos ali perto do Cemitério Novo e sair em frente à vivenda Tatilápia. Ou, talvez, se o Governo do Estado concordar, sairá um pouco ali perto da Fazenda do Dr. Benedito, um pouco para cima dela, se viabilizar um novo trevo. Porque a dificuldade de viabilizar um novo trevo, um trevo perto do outro, ela é grande perante o DR. Mas nós estamos vendo todas as necessidades, todas as condições para isso e estamos com as duas opções. Ou sair perto da vivenda Tatilápia ou, talvez, ali um pouco para cima da Fazenda do Dr. Benedito Felipe da Silva. E já tem uma previsão de quando vão começar essas obras? Essas obras devem se iniciar por volta de fevereiro do próximo ano. Ou, talvez, até um pouco antes. Vai depender muito das questões aí das desapropriações das áreas, das negociações dessas desapropriações. O projeto já está sendo executado pelo Governo de Minas, através do DR. Então, eu acredito que até fevereiro, março do ano que vem, nós iniciaremos essa obra. E vai ser uma obra para ser concluída dentro do ano de 2014. Muitas vezes, se pensa muito sobre o que vai trazer de benefício para a cidade. Você olha, por exemplo, você está um exemplo. Campinas. Quando você, há 20 anos atrás, talvez, você passava perto do Ceasa de Campinas, aquilo eram só terrenos, áreas totalmente sem ser habitada. E hoje, você vai daquela região até Shopping Tem, como o Shopping Dom Pedro. Então, isso traz uma economia muito maior para o seu município. E é o que a gente espera que aconteça em Gosto Pé. Bom, vamos falar também, prefeito, a respeito do polo da moda, que é importante para a economia da cidade, mas que ele está parado. Como é que está o andamento do polo da moda? Olha, não é a questão que ele está parado, Carol. Nós já tomamos, desde o primeiro dia que nós assumimos a Prefeitura, nós tomamos as providências cabíveis ao polo da moda. O primeiro passo para você fazer alguma obra, alguma construção, desses empresários que foram sorteados e beneficiados com terreno no polo da moda, é a questão da licença ambiental. Então, já no dia 3, 4 de janeiro, nós já tomamos medida com relação à licença ambiental e já fomos até o órgão competente para colocá-la em ordem. Eu acredito que dentro de, no máximo, um a dois meses, essa licença ambiental, ela venha a estar em ordem para o município de Gosto Pé, para o polo da moda. Depois, nós temos a questão lá do esgotamento sanitário, da água, da energia elétrica. Que uma parte dessa energia elétrica, do cabeamento dessa energia elétrica, vai ter que ser feita remoção. Já fizemos a licitação para essa remoção, foi dada a ordem de serviço, eu assinei a ordem de serviço a semana passada, e também está sendo tomada essa providência com relação a essa área. Também acertamos com a Copasa, para que ela possa fazer também a parte do esgotamento sanitário e a parte da água. Nós acreditamos que se a licença ambiental, que ela tem que existir, que ela tem que estar regularizada, ela estando dentro desses 60 dias, que nós estamos dizendo que esses 60 dias não dependem da gente, Carol, depende sim do órgão competente para isso. Eu acredito que até o mês de fevereiro, no mais tardar março, nós estamos entregando o polo da moda todo regularizado, regulamentado, sabendo que ele vai ser um dos pontos fundamentais para o crescimento da economia de Guaxupé e fazer com que todos aqueles que foram sorteados lá possam fazer com que a economia de Guaxupé cresça. Bom, agora vamos falar sobre a lei de diretrizes orçamentárias, que vai ser votada já nesse mês de agosto. Quais são as prioridades do governo para o ano que vem? Olha, Carol, eu acredito que todo governo sério que quer trabalhar em benefício do povo, ele tem as suas prioridades. As nossas prioridades sempre foram e continuarão sendo saúde, do qual nós estamos fazendo uma reestruturação bastante grande. Essa reestruturação vai passar até pelos postos de saúde que nós estamos pensando para alinhar, verificar dentro do orçamento se nós vamos ter a condição, passar todos os postos de saúde a CPSF. Essa é uma das nossas prioridades dentro da saúde. Então, a saúde dentro da lei da LDO é uma das nossas prioridades. Com certeza, habitação é uma das nossas prioridades também. Eu acredito que até também início do ano que vem, agora, nós devemos soltar uma parte de um loteamento só para lotes em Guaxupé, por volta de 380 a 400 lotes. Também as casas populares, com certeza. Existe uma dúvida muito grande, uma cobrança muito grande da população, se nós vamos fazer, de fato, as 500 casas prometidas dentro da nossa campanha. E eu falo que, a partir do momento que você assume um governo, você não fez promessa, você fez um compromisso, com certeza, com a população da sua cidade e você fez um programa de governo. E dentro do nosso programa de governo, vai ser cumprido e vai ser feito essas 500 casas, como os 500 lotes. Tanto é que, na lei, na LDO, contempla os nossos terrenos e as nossas casas. E, claro, a saúde. A saúde da população é extremamente importante, como eu já acabei de dizer. Saúde, habitação e, com certeza, a economia da cidade, trazendo os novos empregos, novas indústrias para Guaxupé. Bom, eu já tenho trabalhado muito junto ao governo de Minas Gerais, através da nossa secretária, a Doroteia Werneck, que hoje é secretária de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, e todos os seus assessores, na busca de novas empresas para Guaxupé. Quando você fala por que está trabalhando junto ao governo de Minas, todas as empresas de maior porte, que querem se instalar dentro do Estado, com certeza, o primeiro que ela procura é o governo do Estado. E o governo do Estado verifica quais as cidades têm condições de receber aquelas indústrias. E eu já me coloquei dentro do governo do Estado como uma cidade que quer receber e tem condição de oferecer aquilo que essas indústrias querem, para vir se instalar em Guaxupé. Estou num processo bastante adiantado. Infelizmente, eu não posso revelar porque isso, dentro do governo de Minas, é um dos pontos que a gente tem que trabalhar. Nem eu mesmo sei qual é a atividade dessa indústria, mas estamos trabalhando com a possibilidade de vir uma indústria que vai fabricar bens de consumo, bens de consumo, e quer se instalar, é uma empresa, uma multinacional, e ela quer se instalar dentro de Minas Gerais, uma indústria para 600 empregos. Então, com certeza, Carol, essas são as nossas prioridades dentro da LDO. E, prefeito Gerbinha, no último mês houve uma troca de secretários na prefeitura. Por que essa troca aconteceu? Não, não houve troca de secretário, Carol. Houve, sim, mudança de secretário para nova secretária. Mudança de secretário e secretaria. Troca de secretário até hoje no nosso governo não existiu. Não tiramos nenhum secretário para substituí-lo por novo secretário. Existiu, sim, a troca de secretaria. O Tadeu saiu da ação social e foi para a saúde, e o Robeu saiu da saúde e foi para a ação social. Nós entendemos para benefício, para que nós tenhamos uma secretaria já fazendo uma atuação daquilo que a população precisava, daquilo que o governo precisava, isso iria beneficiar bastante. Não questionando a atuação do Tadeu ou do Robeu, são pessoas sérias, são pessoas competentes, e que nós vimos que nós tínhamos que alinhar dentro daquilo que a própria pessoa parece que está sempre disposta com esse trabalho. Então, a gente acreditou que se fazendo isso, a gente teria um ganho dentro dessas secretarias. E fizemos, tivemos a coragem de fazer, tivemos a humildade de entender que seria necessário para a população de Guaxupé e para a secretaria ter um novo comando. O fizemos e os resultados estão aparecendo e vejo que a população também aderiu a essa troca e todos nós estamos satisfeitos, inclusive o secretário. Tanto o Robeu quanto o Tadeu estão trabalhando muito felizes e muito satisfeitos. Bom, falando ainda da questão dos secretários, já existe um nome para assumir a secretaria de obras aqui da cidade? Não, já, 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 essa pessoa já foi contratada, é o Claudio Spiglio, uma pessoa que tem uma experiência bastante grande nessa área, ele já foi contratado e nomeado a semana retrasada, se não me engano, a sexta-feira retrasada, já iniciou seus trabalhos e muito voltado também a essa secretaria ter um planejamento para o desenvolvimento de Guaxupé, não só atuando só dentro do Beabá daquela secretaria, mas que possa fazer dentro dessa secretaria um planejamento para que possamos receber novas indústrias, para que possamos buscar tudo aquilo que nós estamos fazendo de pedido junto ao governo federal e pedido junto ao governo estadual de novas emendas, para que a gente possa estar bem planejado com isso e quando chegarem essas novas emendas, quando chegarem, tenhamos mais rapidez para que possamos fazer essas novas construções que estão todas aí na bica para acontecer. Bom, e por que a escolha do Claudio Spiglio? Uma pessoa que eu já conheço de algum tempo, ele tem uma experiência bastante grande, trabalhou nos Estados Unidos durante muito tempo, tem um conhecimento e uma perspicácia bastante grande dentro do planejamento de fazer as coisas acontecer dentro de um cronograma e respeitando esse cronograma, respeitando metas. Eu acho que a gente precisa de um organizador para isso e ele é essa pessoa e o trouxemos para fazer esse trabalho e acredito bastante no potencial que essa secretaria tem para fazer com que o Guaxupé possa crescer e se desenvolver e o Claudio Spiglio, na minha opinião, é uma pessoa muito indicada para isso. Prefeito Jair Binhas, muito obrigada pela participação aqui no Jornal TV Sul, por acertar o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição e mais uma vez o Guaxupé também vai aí sabendo que ele está ávido pelas notícias do que acontece na Prefeitura, os nossos agradecimentos também. Agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais notícias para você. E também tem a previsão do tempo para esta terça-feira. Voltamos já!